Vocês estão sérios, gente? Alegria aí, meu! Para acabar com a tristeza que ronda o Náutico, alegria e esperança. Eu acho que na vida tem dois destinos das pessoas, do otimista e do pessimista. Eu sou otimista, eu acredito. Se há possibilidades de a gente ter à frente mais de 12 jogos, eu acredito que a gente vai vencer os 12 jogos. O time precisa entrar em campo com esse espírito nesta quinta contra a portuguesa. Afinal, já são 11 jogos sem ganhar. A última vitória foi contra o Inter nos Aflitos, no já distante 28 de julho. Quando é um confronto direto daqueles que já estão embaixo, a responsabilidade se multiplica, porque com esse confronto direto, você diminui três pontos para eles quando você vence. No primeiro turno, deu empate de 2 a 2 entre os times nos Aflitos. Para o segundo jogo, o técnico não vai poder contar com os volantes Eli Carlos e Martinez, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Brigam pelas vagas Derley, Dadá e Auremir, sendo que um deles deve aparecer na lateral direita. A gente precisa de resultado, independente de jogadores que jogam, ou esquema tático, a gente precisa muito dessa primeira vitória. Já vimos que a gente já está há 10 jogos sem uma vitória e isso incomoda bastante. Na zaga, a equipe vai ter o retorno de Leandro Amaro, que cumpriu suspensão. Jean Rout treinou bem e não preocupa, o time está se desenhando. Só falta vitória. Todo jogo é um confronto direto, nós precisamos de muitas vitórias, então nós encaramos esse jogo como um jogo decisivo como vão ser todos os outros jogos até o final. Que o Náutico entra e saia de campo como o técnico entrou e saiu da sala de imprensa. Estamos precisando dessa vitória e eu espero que seja nesse jogo contra a Portuguesa, porque as coisas estão evoluindo e quando está evoluindo a vitória está muito mais próxima. Demais, vocês estão bora no meu coração, meu menino, vocês são demais.